Música Música Vai acontecer, afinal, já senti na voz do vento Esse grito não se acaba, o povo capixaba vai fazer o seu momento Pelos campos e cidades, a realidade se firmou no pensamento Agora é Max, Max Mauro pra governador Agora é Max, Max Mauro pra governador Mas eu quero, quero tudo que tenho direito Quem vai dar um jeito é você, doutor Que é deputado, que já foi prefeito Que vai ser eleito governador Autêntica figura do partido Que vai mudar este país É o nome mais famoso e mais querido Que quer ver o povo mais feliz Agora é Max, Max Mauro pra governador Agora é Max, Max Mauro pra governador Vem com a força de um governo novo Junto com o povo Vou ser mais feliz assim Vem com trabalho e dignidade Traz os sinais de que a gente é capaz De ter de novo orgulho dessa terra Bater no peito e acreditar Que a gente vai seguir o rumo certo Com a vitória de Vitor Ruaz Com a vitória de Vitor Ruaz Com a vitória de Vitor Ruaz Vem com trabalho e dignidade Traz os sinais de que a gente é capaz De ter de novo orgulho dessa terra Bater no peito e acreditar Que a gente vai seguir o rumo certo Com a vitória de Vitor Ruaz Com a vitória de Vitor Ruaz E ter de novo orgulho dessa terra Bater no peito e acreditar Que a gente vai seguir o rumo certo Com a vitória de Vitor Ruaz 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 O sol voltou a brilhar É trabalho por todo lugar No horizonte um mar De sonhos pra se viver O caminho está aberto Com o volar tu me acerto Nosso destino é crescer Casa arrumada, vida sonhada Um futuro de amor e paz Todos na mesma estrada Juntos vamos mais Casa arrumada, vida sonhada Um futuro de amor e paz Todos na mesma estrada Juntos vamos mais A casa é de todos Vamos chegar lá Trabalhar e confiar Com o volar tu me seguir Casa arrumada, vida sonhada Um futuro de amor e paz Todos na mesma estrada Juntos vamos mais Casa arrumada, vida sonhada Um futuro de amor e paz Todos na mesma estrada Todos na mesma estrada Juntos vamos mais O sol voltou a brilhar É trabalho por todo lugar No horizonte um mar De sonhos pra se viver O caminho está aberto Com o volar tu me acerto Nosso destino é crescer Casa arrumada, vida sonhada Um futuro de amor e paz Todos na mesma estrada Todos na mesma estrada Juntos vamos mais Um novo tempo Em todo canto O mesmo espírito Novo espírito Novo espírito santo A gente vê A gente sente Por onde quer que se ande Esse novo tempo anuncia Que é hora de casa grande Ele é o cara É a cara da gente Ele é valente É trabalhador Pra unir o futuro presente Casa grande Governador A gente sabe Ele tem nosso jeito Pra garantir Igualdade e respeito Pra gente ir mais longe Pra ter mais valor Casa grande Governador A gente sabe Ele tem nosso jeito Vai garantir Igualdade e respeito Pra gente ir mais longe Pra ter mais valor Casa grande Governador Abraça o Paulo Abraça o 15 Vamos que essa é a hora O futuro é agora Abraça o Paulo Abraça o 15 Vamos que essa é a hora O futuro é agora Para voltar a crescer Pro Espírito Santo Se desenvolver Para o Estado Com mais amor Paulo é o nosso Governador Abraça o Paulo Abraça o 15 Vamos que essa é a hora O futuro é agora Abraça o Paulo Abraça o 15 Vamos que essa é a hora O futuro é agora Para voltar a sorrir Mais saúde Emprego Mais educação O Paulo já fez E sabe o que faz O Paulo decide Ele é capaz Abraça o Paulo Abraça o 15 Vamos que essa é a hora O futuro é agora Abraça o Paulo Abraça o 15 Vamos que essa é a hora O futuro é agora É hora de seguir em frente Casa grande é da gente Sabe governar Se liga Espírito Santo Casa grande está de volta E veio pra ficar A gente quer seguir em frente Voltar a crescer Mas quer quem já fez Essa é a nossa casa O Espírito Santo é casa grande outra vez Sou caprichaba Vou de 40 É hora de voltar a crescer Sou casa grande Eu sou 40 É hora de voltar a crescer A vida com mais qualidade A vida com mais qualidade Mais felicidade Eu posso confiar Trabalho e desenvolvimento No campo e na cidade Em todo lugar A gente quer seguir em frente Voltar a crescer Mas quer quem já fez Essa é a nossa casa O Espírito Santo é casa grande outra vez Sou caprichaba Vou de 40 É hora de voltar a crescer Sou casa grande Eu sou 40 É hora de voltar a crescer